Essa ideia da cultura como ordinária, a cultura como comum, permite a gente fazer uma ponte com os estudos culturais britânicos. Hall, Thompson, Epitompson, o Hogarth, o Raymond Williams. Williams tem um texto que vai falar exatamente isso, né? A cultura é uma prática da vida comum, da vida... Ela não é uma panagem de uma determinada classe, de determinados sujeitos. Ela não é um fator exclusivo de determinadas formações. A cultura é a vida, por mais que tentem colocá-la dentro de sistemas classificatórios, niveladores e hierárquicos, certo? A cultura, ela é o que faz a gente ser o que a gente é. Não é isso? No seu sentido discursivo. Como diz o Hall, nem tudo é cultural, mas tudo está atravessado pela cultura porque tudo é disputado discursivamente, tudo é atravessado pelo simbólico. Não dá para separar o real da representação do real, como eu falei do Budi a semana passada. Uma última coisinha. O espaço para ele é o lugar praticado. Isso para a gente fechar, tá? É onde você tem o cruzamento dos móveis. Hoje você não está submetido à ordem. Não é isso? E aí, o que está reinando são as operações de uso. Ok? Ele vai separar o espaço geométrico do espaço antropológico. O espaço antropológico seria esse lugar praticado. É lugar, porque você está conferindo o sentido, mas é o lugar da prática, então ele é muito mais impermanente, ele desliza muito mais. E não é um domínio do próprio, porque não está oficializado, instituído, cristalizado como um próprio, como um sentido dado, um sentido fechado. Ok? Ele é transitório, múltiplo, esse lugar praticado. É esse jogo relacional, não é isso? Entre o relato faz isso, transforma o espaço e o lugar, o lugar em espaço. Tá certo? Fechar. Pronto, gente, ó. Tá prontinho, já vou servir, tá? Tá gostoso, tá com uma cara boa. É isso, tá bom? Práticas do cozinhar, práticas do espaço, erranças, delinquências, travessias. É assim que a gente faz a vida. Beijos meus, com a bênção de Sertor. Hoje teve uma cola, olha. Tá vendo a cola? Sabe por quê que teve uma cola? Vou explicar. A parte inicial de astúcias, táticas, estratégias, já falei mil vezes, tá? Trabalho em várias matérias, coordenou cultura popular, coordenou várias disciplinas. Essa parte do relato de espaço é mais recente, eu tenho falado de um tempo pra cá, então ela não tá totalmente fluida no meu discurso, né? Ela não tá fluindo no meu discurso. Então, o que que eu faço? Eu faço a colinha aqui, pra eu lembrar, tá certo? Porque eu descobri que pra falar cozinhando, tem que ser só os autores e os temas que eu já falei assim mil vezes, senão me atrapalho. Eu não quero queimar comida, porque eu não tô doida. Meia hora depois, só os restos. O povo gosta ou não gosta? Ah, gosta.